Fala família, seja bem vindo ao meu canal, tá ligado? Quem não é inscrito, seja bem vindo ao meu canal, pá Primeiramente, já me ignora, porque como? Eu tô como? Todo escurachadão Quem me segue lá no Instagram, sabe que essa cama aqui é do meu irmão A minha cama é ali, e ali é meio escuro, entendeu? E aquele pique, rapaziada Quem não é inscrito no meu canal, já pega, já se inscreve aí Já pega esse link, já vai jogando nas redes sociais de vocês todas, valeu? Tô rumo aí a 600 inscritos, se eu já não tiver batido, tá ligado? Mas é aquele pique, rapaziada Hoje eu vim fazer um conteúdo sobre cabelo, pá Por favor, não saia desse vídeo, assista até o final, valeu? Como é um vídeo sobre cabelo, é um vídeo bom, tá ligado? Tipo assim, se você não, se você não custe muito vídeo sobre cabelo Pega e envia pra quem gosta, entendeu? Pega e envia pra quem gosta Que eu tenho certeza que eles vão se amarrar nos meus conteúdos Aquele pique todo É aquele, é aquilo tudo, rapaziada Comprei uns ingredientes ali, tá ligado? Pra fazer como? Pra fazer a mistura na moral Porque vocês tão vendo aí que o meu cabelo tá Tá detonado, né? Tá detonado, 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 detonado Porque tipo, tá no coque, então no coque parece que tá bonitinho Mas ele tá, tá, ó Tá quase duas semanas já sem arrumar E eu vou dar aqui um, vou recuperar ele, valeu? Vou recuperar ele, vou fazer um conteúdo que eu tô querendo trazer maior tripó pra esse canal Que é saindo do lixo ao luxo Valeu? Do lixo ao luxo Com o cabelo, entendeu? E como? Eu só não vou soltar aqui Porque como? O cabelo Essas vergonhas assim eu não passo não, tá ligado? Não passo não, assim de ver o cabelo Como é que tá, não, 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 não E aquele pique, rapaziada Quem não é inscrito, se inscreve aí Vou tentar no Instagram, vai tá passando aí Pá E é isso, rapaziada Vou chegar aqui com as imagens a seguir Vai aparecer aqui os ingredientes Eu fazendo tudo direitinho, valeu? Explicando na moral Tentando explicar, né? Porque eu não sei explicar as coisas direito Mas vamos indo Nós vamos indo com a vida, né? Tá ligado? E muitas pessoas estão perguntando Se eu tô com esse canal só pra curtir Rapaziada, não é pra curtir não, tá ligado? É porque eu gosto desse canal Eu gosto de fazer vídeo pra vocês Eu sempre quis fazer isso um dia, tá ligado? Gravar pra vocês, pá Mas eu não tinha condições Até que agora eu tenho Eu tenho não, né? O celular do meu pai, pá Se Deus abençoar, vou ter uma cama Vou ter um tripé desse mês Se Deus abençoar, ele já abençoou, tá ligado? E como, rapaziada? Eu quero levar esse canal muito, muito pra frente, tá ligado? Porque, tipo, é um sonho meu, entendeu? É um sonho meu O meu sonho era ser jogador Só que não deu certo Tá ligado? Com as situações aí E como? O meu sonho... O meu... E como? Eu sempre tive dois sonhos Ser reconhecido nas redes sociais E ser jogador Resumindo tudo Eu sempre queria ser mídia da internet Entendeu? Assim... Cara, é um bagulho meio que louco Entendeu? E aquilo, rapaziada? E só vocês e Deus Pode fazer esse meu sonho Então na realidade, tá ligado? É... Ser reconhecido na internet Entendeu? É... É aqui, rapaziada É aqui, tá ligado? Vou sair aqui rapidinho Valeu! Ó... Fica até o final do vídeo Se você não gosta desse vídeo Manda pra quem gosta, valeu? Vou tá passar aqui agora Com as receitinhas Tudo na moral, rapaziada Valeu! Então, família Ignora minha voz De cara de sono Coloquei, ó O abacate, tá ligado? Abacate maduro, tá? Não coloca o abacate Abacate verde, não Ó, já coloquei Leite de coco Também, aí, ó Leite de coco Aí eu também coloquei Azeite de oliva Diz a minha mãe Que é Escravismo Mas eu não sei Porque eu não sei Se ele nunca meteu Ou não Aí eu coloquei Soro fisiológico Aí também, entendeu? E por último Não, por último Não Isso daí é o A maizena, tá ligado? Eu não levei ao fogo Só misturei ali A maizena e água E o último Açúcar Eu fiquei com preguiça De abrir açúcar Aí eu mostrei o pote Então, família Já coloquei logo O abacate, tá ligado? Coloquei o abacate Ali dentro Do liquidificador Porque eu vou bater Tudo no liquidificador Aí eu já vi Já como? Já vi já com a maizena Aquele pique E o pá 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 Aí eu já coloquei logo Leite de coco Rapaz, eu coloquei Uma colher, duas colheres Três colheres Não, porque pra mim Esse bagulho É tudo coisa de viado Coloquei a quantidade Que eu quis E acabou Acabou, mano Acabou Tá ligado? Eu coloquei o leite de coco Aí como você está vendo E aqui foi quando eu levei Uma surra Pra abrir essa porra Essa porra era mais verde Do que tudo Mais verde do que piranha Dois mil anos depois Aí, graças a Deus Eu consegui abrir Essa praguinha de Egito Tá ligado? Aí eu coloquei Eu coloquei muito mesmo Porque eu comprei Pra usar Então eu vou colocar Minha Que se for Não vai Não vai deixar Teu cabelo ruim Nem nada não Tá ligado? Pode colocar Gente, aí foi quando eu coloquei Mas só tinha Só isso de açúcar Tá ligado? Aí depois eu não Que já abriu Outro saco de açúcar Porque eu fiquei com preguiça Então eu coloquei Só isso Que se for A porra toda Tá ligado? Aí depois eu já vi Já como? Já vi Já com o Surro Fisiológico Tá ligado? E depois eu bati Todo no leificador Tá ligado? Aquele pique Todo Tá ligado? Aí como? Bati todo no leificador Rapaz Pra como? Pra Pum Assim mesmo Tá ligado não? Tu não tá ligado Não pode fazer nada Vou adiantar o vídeo aqui Valeu? Pepepepei Voltei Tá ligado? Aquele pique todo Já coloquei como? A mistura ali Pá Ficou assim mesmo Ficou igual É Vitamina de abac... Foi mal família Aí ficou assim Tá ligado? Ficou nessa consistência aí Aí logo em seguida Eu já vi como Já vi como Misturando como? Com creme de hidratação Tá ligado? Rapaziada Essa colher Não tem nada a ver De bagulho Colher de pau Colher de ferro O caralho Tá ligado? Porque esse bagulho Não interfere em nada Eu coloco na colher Assim mesmo Pra qualquer quantidade A quantidade que eu sempre uso E até as imagens a seguir Valeu? Aí como família Não deu pra aparecer Eu lavando o cabelo Então tô aparecendo Eu passando a hidratação Aí eu separei em quatro partes Valeu? Aí eu pego só um pouquinho Queima de hidratação Passando o cabelo Pra dar uma... Pra poder desembaraçar Entendeu? Aí eu separei em quatro partes Valeu? Aí eu vou passando assim Rapaziada Naquele pique tudo Tá ligado? Aí de pouco Vem já com... Porra Tá de sacanagem Aí eu já venho... Caralho Claro filha da puta Aí eu já venho já desembaraçando Assim minha rapaziada E eu faço sempre isso Valeu? E é assim Vai indo Aí como? Depois da cara Eu ter me interrompido aqui Pedindo... Pedindo pra me colocar crédito Pra esse amém Que eu não vou colocar Aí depois eu pego Mais creme de hidratação Depois de ter desembaraçado Valeu? Aí eu começo a passar Mesmo pra hidratar o cabelo Entendeu? Naquela eu tinha passado Só pra... Só pra desembaraçar Eu tinha pegado Só um pouquinho Só pra desembaraçar Depois que eu terminar De desembaraçar Eu pego bem mais Aí eu começo Com a hidratação Eu começo a passar o creme Tudo direitinho aí Tá ligado? É... Enluvando pra caramba Também concentrando bem Na raiz Tá ligado? Aí depois eu vou concentrando Bem nas pontas também Mano, comigo não tem essa aqui Ah, na raiz Blá, blá, blá Mano, isso daí é tudo mentir Isso daí não interfere em nada não Tá ligado? Aí depois eu venho Nas pontas Passo na moral aí Vocês vão vendo aí Como é que eu passo Aquele pique todo Depois eu dou só uma enrolada E deixo agindo Tá ligado? E já vou já pra próxima mecha Então família Pode ver aqui Eu deixei aqui de novo Mas vou levantar aqui Passei a hidratação Direitinho Valeu? Agora vou deixar só Só o tempinho Na moral Ah não Tá por dentro Então vou deixar só agindo aqui agora Valeu? Vou esperar aqui 30 minutos Até mais Não sei Mas vou deixar passando aqui o tempo Rapaziada E daqui a pouco Eu vou botar aqui o resultado final No caso é amanhã Então é só isso Rapaziada Daqui a pouco eu vou Tirar a hidratação Vou condicionar E vou finalizar E vocês vão ver o resultado Eu não sei o que vai dar não Porque eu nunca fiz essa hidratação Valeu? Mas é aquilo Menezes é maluco E sem leme Fui Então família Já tava já no dia seguinte aí Tá ligado? Tava lá no meu trabalho Aí a minha antiga casa Onde que eu morava Que agora eu não moro mais Entendeu? Aí o meu cabelo ficou assim Rapaziada Ficou recuperado Recuperado pra caralho Indico muito vocês Fazerem esse tipo de hidratação Ficou macio Cacheou mais Ó Nem tinha passado o creme Meu cabelo já tinha cacheado pra caralho Entendeu? Aí ele ficou assim Rapaziada Ficou outro cabelo Outro cabelo Aí Pô Outro cabelo Não tem nem o que falar Tá ligado? Só espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo Rapaziada Valeu Tchau 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 Tchau